Olá meus amores, tudo bem? Espero muito que sim. Eu me chamo Stephanie Torquato, pra quem não me conhece, tá certo? Eu vou trazendo este vídeo pra vocês, vídeo de pacotando os meus pedidos. Eu tenho uma loja online de cosméticos e maquiagem em casa. Então, espero muito que vocês gostem. Se vocês gostem desse tipo de conteúdo, deixa bastante like neste canal, tá certo? Vai me ajudar bastante. Se inscreve aqui nesse botãozinho vermelho. É de graça, não paga nada. Então, bora pro vídeo, rodar a vinheta. Meus amores, acabei de ter uns pedidos. Aí eu disse, não vou decidir gravar pra vocês, tá certo? Os pedidos de hoje. Vou mostrar como é que eu embalo, bem direitinho. Já tem vídeo no canal também aqui, mostrando os mimos, mas eu vou mostrar tudo aqui pra vocês nesse vídeo, tá certo? Eu espero muito que vocês gostem. O primeiro pedido foi esse, gente, ó. Ela escolheu esse kit aqui. Um kit que vem quatro produtos. Vem um tônico e vem um NH, certo? Eu também acabei de vender essa máscara aqui, que é uma máscara ativador de tons, preto. Esse kitzinho aqui também, que foi um óleo de babosa. Esse sabonete. E esse... Essa creme facial. Gente, que é muito bom. Tem frutos só lá também. E o outro pedido foi esse kitzinho aqui. Esse aqui é um hidratante pro corpo. Né? Cadame. Esse aqui é pras mãos. Esse produtinho aqui é pro pé de cotovelos. É pra ressecamento. E esse aqui é um pro rosto também, anti-rugas. Então, esse aqui foi pra outra pessoa. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou primeiro preparar as sacolas, tá certo? Vou preparar aqui nessa mesa. Depois a gente coloca tudo dentro. Eu vou mostrar pedindo pra vocês. Menina, já separei aqui as sacolinhas, tá? As que a gente vai usar nesses kits. Primeiro, eu vou logo preparar a primeira. Todas a gente vai colocar os carimbos que vocês já viram. Né? Os carimbos tanto nos saquinhos dos mimos. Que os saquinhos dos mimos são esses. Como nos saquinhos, nas sacolas, certo? Então, eu vou lá preparar logo. 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 Meninas, como esse daqui é tudo pra presente, tá certo? Então, eu não vou colocar o nosso cartão de agradecimento aqui. Como a gente tem costume de colocar. Vou colocar dentro do papelzinho mesmo, certo? E vou colocar aqui um brinco pra cada. Sendo que esse do kit, ele vai com pente também. Nossos mimos tá pronto. Agora, antes de colocar os produtos dentro da sacola. Ó, meninas, antes eu vou dar um cheirinho aqui dentro, tá certo? De cada sacola. Aí a gente vai colocar nossos pacotes. Meninas, hoje, meninas, hoje também eu tive outra venda, mas eu não gravei porque a menina que veio buscar, então ela esperou envelopar e tudo, certo? Então, não deu tempo. Então, mostrando pra vocês só os que é pedido pra levar. Agora, vamos colocar os nossos produtos. Aqui, meninas, mais um. Ó, esse aqui já tá higienizado também, já tiramos o preço, certo? Aí eu vou colocar aqui. Colocar o bingo. Grampear. Colocar a fitinha. Colocar a fitinha aqui. Na alcinha, certo? Dá um nozinho e um lacinho. Gente, antes que me pergunte o que é que eu tô com isso aqui, ó. Gente, eu tô com muita dor na coluna. Sério. Aí a minha tia me prestou essa cinta e a gente tá dando muito resultado, viu? Muito bom mesmo, mas assim. Eu tava com uma dor enorme na coluna. Ó, meninas, pode fazer um lacinho menor, certo? Mas como eu quero que apareça mesmo, eu fiz um lacinho com a fita maior. Aí você dá uma ajeitadinha pra ele ficar bem igualzinho. Tá vendo? Como dá toda a diferença. Eu não sou muito boa em laço, não, né? Mas... Pra vocês entenderem. Meninas, tá aqui o resultado, gente. Olha como ficou lindo. Ó, dá toda a diferença esse lacinho rosa. Aí aqui eu coloquei na sacola, que é só um creme de hidratação. Também foi o mínimo, certo? Bem direitinho. E assim ficou o nosso pacotinho de amor. Que é a nossa logo, certo? Então assim ficou, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês as nossas toucas que chegaram, tá certo? Nossas toucas de cetim. Gente, tô apaixonada em cada detalhe. Meninas, tá aqui as nossas toucas, ó. Veio só na cor preta e pink. Mas tem umas que tem uns detalhezinho dentro. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. E tem umas que já é toda blancou só. Ó, como essa aqui, ó. Tem esse detalhezinho aqui de florzinha. Tá vendo? Aí o cetim dentro. Fora não é cetim. A gente tá vendendo aqui por 15 reais. Aí temos elas na cor preta também. Que tem um que é toda preta. E tem outros que já tem também um detalhe. Deixa eu mostrar pra vocês como é o detalhe dessa. Eu peguei nessa aqui, ó. Toda preta também, gente. A bordinha no cetim. Esse aqui é no cetim. Esse aqui já é outro tipo de tecido. Um anel, um bordadinho decorado. Uma preta decorada. Ficou assim, gente. Achei a coisa mais fofa. Ó, rosinha com as florzinhas. Então, essas foram as nossas toucas. A gente já vendeu algumas, tá? Então, meus amores, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá certo? Não esquece de deixar aquele like. Pra dar uma força pra gente aqui do canal, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.